Vamos cantar? Vamos lá Essa música foi feita pra você, né? É, rapaz, essa aqui ele fez pra eu cantar Medo da chuva Mas ela mexia com o padre, com essas coisas todas Eu falei pro filho não Eu fui coroinha quando era garoto Então corta essa parte Que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Com as pedras imóveis da praia Eu fico ao seu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe E eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo O segredo da vida É, venho às pedras Que rolam sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender É a mentira Tanta gente aceitando a mentira Foi por isso que eu não gravei Que que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou É, olha Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Raul, o santo seja seu nome Raul, ao contrário, é lua O pai de todos os malucos Mais que você Não é mais o medo Não é mais o medo Jamais Aplausos 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 Aplausos